Olha o futebol Oh viado, vem viado Não, não, não acredito Uma chance incrível Marlon, tenta a finta Se defende O time da ponte, olha a jogada É isso A realização da O time da ponte, olha a jogada 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 Filda, vai guardar no lateral Filda, vai guardar dentro da área Sobre do Marco O time da ponte, olha a jogada 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 O time da ponte, olha a jogada